Meus caros amigos e amigas, seja bem-vindo ao nosso canal. Nosso objetivo é trazer informações sobre o mundo das moedas numismáticas, nacionais e internacionais. Hoje vamos apresentar a moeda de 10 centavos do ano de 1982, Suíça. Um breve histórico da moeda e valeu de catálogo numismático de compra e venda a seguir. Meus agradecimentos a todos vocês por interagirem conosco no canal. Um grande abraço. Se vocês gostaram do conteúdo, deixem o seu like. Breve histórico da moeda Suíça. História do Banco Suíço. Desde a criação do Banco Nacional Suíço, em 1907, foi um forte impacto na política econômica da Suíça. O Banco Nacional Suíço tem o direito exclusivo de emitir notas na Suíça. Abastece a economia com notas que atendem a altos padrões de qualidade e segurança. Também é encarregado pela Confederação com a tarefa de distribuição de moedas. A criação de responsabilidade da Confederação Suíça, Suismen, a Casa da Moeda Federal Oficial, localizada em Berna, cunha as moedas. O Banco Nacional Suíço é encarregado pela Confederação de colocar as moedas em circulação através da sua rede de agências bancárias. Informação da Moeda do Averso. Ao centro, o retrato do perfil virado para a direita de uma alegoria feminina da liberdade, com uma coroa, com a inscrição Liberdade, circundada pela inscrição em latim, Confederação Suíça. Na parte inferior, a data de cunhares de 1982. Informação da Moeda do Reverso. Balofacial 10 ao centro, ladeado por galhos de carvalho, amarrado por um laço de fita. A marca da Casa da Moeda B, se houver, abaixo do laço da fita. Informação técnica da Moeda de 10 centavos do ano de 1982. País Suíça, balofacial 10 centavos, ano 1982. Período Confederação Suíça, 1968 a 2022. Tipo de moeda, circulação normal. Composição, coproníquel. Tipo de bordo liso. Formato redondo. Alinhamento, medalha 0 grau. Peso, 3 gramas. Diâmetro, 19,15 milímetros. Espessura, 1,45 milímetros. Limite da circulação nacional. Emitida pelo Banco Nacional Suíço, Zurique, Suíça. Origem, Casa da Moeda, Berna, Suíça. Observação, alinhamento, medalha 0 grau. Gira na vertical em torno do eixo central da moeda, conforme a ilustração acima. Informação de quais da Moeda de 10 centavos. Ano 1982. Foram cunhadas 50 milhões e 110 mil. Valores em reais. MBC 1, Soberba 3, Flor de Cunho 6 reais. Observação, catálogo padrão de moedas mundiais de 2019. De 1901 a 2000. Quadragésima sexta edição. Alinhamento, medalha 0 grau. Moedas que, quando giradas no seu eixo vertical, têm o seu reverso na mesma posição do anverso. Se não estiver na mesma posição, é reverso invertido, ou reverso horizontal, conforme a ilustração abaixo. Nota, os valores de catálogo não representam valores de compra e venda, apenas indicadores e sugestões de valores para mais ou para menos. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. O seu like é muito importante para o crescimento do canal. Assim, o YouTube entende como conteúdo relevante. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. E nos acompanhe nas redes sociais. Na descrição do vídeo há os links para interagir conosco. Um grande abraço aos inscritos no canal e ao gosto de mim, smarts e cá.